o Coringa e a Arlequina são um dos casais mais conhecidos da DC e dos quadrinhos em geral, só que pelo motivo errado galera, hoje todo mundo deu uma romantizada naquela coisa da Arlequina com o pudim, principalmente depois do filme do Esquadrão Suicida, mas a verdade é que o relacionamento deles é completamente doentio, abusivo, errado em todos os níveis, a Arlequina é uma vítima do Coringa, provavelmente a maior vítima dele, e tem servido como um verdadeiro saco de pancadas de todas as formas possíveis, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco, só um pouco do que o Coringa já fez de ruim para a Arlequina, se prepara Ei Nerd Trunks, Peter aqui, a Arlequina acabou virando um símbolo pra muita gente, mas tem uma galera que dá uma distorcida, que acha muito fofinho, muito bonitinho ela se chamando o Coringa de pudinzinho, não pudim né, aceitando ele mesmo, ele sendo um psicopata assassino completamente insano, mas é óbvio que isso é muito errado, lógico o Coringa abusou da Arlequina de todas as formas possíveis, física, psicologicamente, tudo, tanto que nos quadrinhos esse relacionamento já não existe mais, a Arlequina já está em outra, e logo a gente vai ver isso no filme da ave de rapina, onde já deu pra ver pelos trailers que ela deu aquele famoso pé na bunda do palhaço, ainda bem né, porque ela sofreu muito, muito mesmo, como a gente vai ver agora, vem comigo A constelação o primeiro item da lista pode parecer bonitinho de primeira, mas se a gente parar pra analisar, dá pra ver que é uma crueldade, aconteceu numa história chamada imperador Coringa, onde ele consegue 99% dos poderes do Mr. McSpitly, que eu já falei aqui nesse canal, contei a história completa, ou seja, ele fica quase onipotente, aí o Coringa cria o mundo do jeito que ele quiser, troca o Superman pelo bizarro, fica matando e ressuscitando o Batman só por diversão e depois destrói tudo, e nesse Armageddon ele mata a Arlequina e como recompensa pelo serviço dela, transforma ela numa constelação, assim ela pode assistir o fim do mundo, o melhor lugar de todos, fofo né? Não, não é O filho e não é só abuso físico, nos quadrinhos do Injustice, que seguem até a história do game, a gente tem a morte do Coringa pelas mãos do Superman, quando ele começa a enlouquecer, e é claro que a Arlequina fica muito mal quando ele morre, mas ela também revela alguns detalhes bem macabros e até bem tristes da relação deles dois tem um momento dessa história onde ela conta para a canário negro que ela engravidou do Coringa uma vez, e sabendo que ele ia ser provavelmente o pior pai do mundo, ela foi embora por um ano para a criança poder nascer em paz, um ano depois ela retornou e o Coringa nem tinha percebido que ela tinha saído, um ano galera, sabendo o quanto ela gosta dele, é triste demais pensar nisso A janela essa aconteceu na série animada do Batman, que foi a primeira aparição da Arlequina, ela apareceu primeiro na animação e depois nos quadrinhos, no episódio ela decide matar o Batman como forma de presente para o pudimzinho dela, então ela cria uma armadilha totalmente insana, com o Batman pendurado em cima de um tanque cheio de piranhas, era uma loucura, coisa de louco, só que o Coringa não achou isso nada legal afinal não é só ele poderia matar o Batman, e naquele acesso de fúria ele bate na Arlequina com um peixe de espada que ela estava usando para se defender e derruba ela de uma janela bem alta, ela acabou caindo num monte de lixo, deu aquela amortecida na queda, mas mesmo assim ela ficou muito machucada, e pô por mais que seja uma coisa doentia de matar o Batman e tal, ela estava querendo agradar ele, tadinha né O foguete o grande sonho da vida da Arlequina é ver o Coringa confessar que ama ela tanto quanto ela ama ele, isso já aconteceu uma vez, mais ou menos, o Coringa uma vez mandou uma mensagem, marcando um encontro com a Arlequina num parque de diversões abandonados, dentro de um foguete, chegando lá dentro do foguete tinha um vídeo onde o Coringa realmente assumia que ela fazia ele sentir várias coisas legais, falou do amor dela, tudo mais, só que ele não gostava de sentir isso e resolveu que era hora de acabar, conclusão, ela foi trancada no foguete que era de verdade, quase foi parar nos espaços, se tem algo de bom nessa história é que ela caiu, sobreviveu e logo em encontrou pela primeira vez com a era venenosa que algum tempo depois virou amante dela, depois que o relacionamento com o Coringa terminou né A tortura quando o universo da DC sofreu aquele reboot dos 952, o Coringa foi morto e Arlequina entrou para o esquadrão suicida, e essa foi uma das melhores coisas que já aconteceram para ela, na boa, ali ela realmente se livrou da dependência do Coringa, fez amigos, principalmente o pistoleiro ficou bem próximo dela, mas é claro que o Coringa acabou voltando, e quando ele volta e percebe que a Arlequina está diferente, mais assim digamos independente, ele ameaça matar o esquadrão suicida e resolve dar um refresco nela, que é basicamente tortura pesada, física e psicológica, o Coringa colocou ela amarrada numa parede, bateu muito nela, colocou até as hienas dela para morder a própria dona e ainda mostrou para ela as Arlequinas anteriores que eram cadáveres com as roupas iguais às dela, macabro demais, e tem gente que acha tão fofinho esse relacionamento dos dois, é porque não conhece, não lê história em quadrinho a morte, mesmo na pior assim o Coringa conseguiu ser um monstro com a Arlequina ele tomou um tiro de um impostor do batman e estava incapacitado lá no asilo arca, mas ainda assim usou a Arlequina para trair o batman até lá, acontece que o plano dele né para mostrar poder e crueldade era matar a Arlequina na frente do batman e o morcegão esperto mostrou que isso realmente era verdade, depois de muito tempo ela acaba percebendo que ele realmente iria fazer isso e até ajuda o batman a escapar, ela consegue dar um tiro no ombro do Coringa, mas cara ele ia usar ela só para se mostrar poderoso, ia matar ela, é o pior casal o rosto algum tempo atrás o Coringa se deixou prender no asilo Arca para ter acesso a um serial killer que estava preso lá, um cara chamado de Dollmaker, e esse cara pedindo o próprio Coringa tira a pele do rosto dele e o Coringa passa a usar essa pele como uma máscara né, amarrada com uma chila de couro assim por trás da cabeça, como se não bastasse a bizarrice toda, ele também pede para a Arlequina que passe pelo mesmo procedimento, ela até aceita né, preocupado que o Coringa não fosse mais achá-la bonita, mas felizmente ele acaba não fazendo isso, ele só queria a lealdade dela, mesmo assim né Ace Chemicals os 952 eles mudaram a origem de várias coisas no universo da DC, incluindo a origem da Arlequina, ela realmente era uma psiquiatra, a doutora Harley Quinzel, que acaba até se apaixonando pelo Coringa, mas a origem dela como Arlequina é culpa dele, o Coringa leva ela até a sede da Ace Chemicals, era o mesmo lugar onde ele se tornou Coringa, depois de cair no tonel de produtos químicos, e faz o mesmo com ela, cara dá pra ser mais cruel que isso o cara sofreu toda essa transformação, enlouqueceu, e mesmo sabendo como é, fez a Arlequina passar por tudo isso, só para ter submissão total dela, essa é uma das maiores maldades que o Coringa já fez com ela, a sedução ok, mas a maior crueldade de todas foi simplesmente ele ter seduzido ela, o Coringa é tão insano que conseguiu enlouquecer a psiquiatra, e essa foi a maior maldade que ele poderia ter feito, fazer ela se apaixonar por ele, olha isso, ele simplesmente destruiu a vida da Arlequina e até hoje ela tenta seguir em frente, já que ela se relacionou até com a era venenosa, acabou virando anti heroína em algumas histórias, enfim, mas assim a marca que o Coringa deixou na vida dela parece ser difícil de apagar, por mais que hoje ela perceba como o relacionamento era tóxico lembrou de mais alguma crueldade? ainda acha esse casalzinho fofuxo demais? você lembrou de algum momento específico que o Coringa foi mal com a Arlequina? comenta aqui embaixo, comentem! e galera não esquece o joinha, seu joinha ajuda demais e se você quer mais conteúdos como esse aqui se inscreve no canal, se inscreve e ativa o sininho, é sempre bom você participar, você fica muito por dentro do que está acontecendo nos quadrinhos, super heróis, animes, desenhos animados, mangás, fica com a gente, ativa o sininho porque só assim você recebe a notificação do próximo vídeo, até a próxima galera, obrigado, fui!